Lembrança Lembrança por quem não foge de mim Me ajude a arrancar do peito essa dor A paz de meu pensamento e o seu Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Pai Lembrança não vou te amar Para acalmar o meu pai Desse dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Lembrança já imaginaste o que é É Distante dois corações palpitar Querendo junto viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança não for Esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrer E ela também sofrendo por mim Vai Vai Lembrança não vou te amar Para acalmar o meu pai Vai Nesse dilema de dor Vai Nesse dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Não posso viver assim Devo esquecer esse amor Tchau Obrigado.